Os insurgentes ocuparam essa área. Nós eliminamos eles e destruírem suas armas. O sol está fora, a visibilidade é alta. Então, vá lentamente e se preocupe. Eita, caraca, agora vai ficar fácil. Fique quieto. Cachola na frente. Beleza. Cachola atrás. Então ele é. Eu fiz uma limpa aqui. Cachola atrás. Cachola atrás. Cachola atrás. Cachola atrás. Cachola atrás. Oh, beleza Como se... Ah, velho Oh, mentiroso do caralho Safado Quanto eu matei Eu tenho a impressão que eu fiz uma bela de uma limpa Pô, foi mesmo, falta só mais um Tá aqui, ó Mas eu tenho bomba de fumaça Não, bomba de fumaça não já tá porra nenhuma Então, vem aqui onde eu tô Cadê o... Cadê o... Não, mas eu não tô vivo O Souza deve ter alguma coisa Ele pegou granada Ele tá indo aí, eu acho Ah Ele vai chegar aí GG Como é que escreve? Escreve aí, A, pelo amor de Deus Ok, A É Morto, A Que insoso Queimou, queimou, queimou Boa Matei sete Maluco, tu fez a rapa, meu parceiro O importante é que pra onde eu for vai dar errado Eita, caralho Ah Enemies spotted Eu vou ter Rai O que é isso? 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 Agora você sabe novidade. O que é isso? Eu acolhe da minha família. Apaguei meu carro. R DE DEFAR Plateira. Tá me escutando? Alô? Tô, eu tô tentando me localizar aqui Tô tentando ver Ah não, você tá jogando Vem mal, você tá vivo ainda, caralho Tô moscando Ah, eu tô vivo Tá lindo, deixa eu ver Dá uns tiros Tô tentando ver Tô tentando ver Tô tentando ver